É uma vibe muito libriana mesmo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fipineda e o vídeo de hoje eu sei que demorou, mas saiu. Vamos falar de Umbrella Academy, essa série original Netflix, que é uma adaptação do quadrinho do Gerard Way, do My Chemical Romance, e do brasileiro Gabriel Bay, ilustrador. Na história, sete crianças com habilidades especiais que nasceram exatamente no mesmo dia são adotadas por um milionário excêntrico e entram aí para um projeto de super-heróis que acaba não dando muito certo. Anos depois, eles acabam se reunindo novamente com a difícil missão de salvar o mundo. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, clica no botãozinho vermelho, ativa as notificações que aí o YouTube te avisa quando eu publicar um vídeo novo e bora falar dessa série sem spoilers. Umbrella Academy acompanha essa família sui generis de super-heróis, assim, desfuncionais, que acabam se separando e depois eles se reencontram aí e aparentemente mais difícil do que enfrentar qualquer inimigo, qualquer desafio externo, é eles conseguirem se encarar ali e lidar um com o outro depois de tantos problemas do passado. E olha, não vai ser nada fácil, porque além desse drama familiar todo, eles vão ter que lidar com o fim do mundo, porque um dos irmãos volta do futuro para avisar que o apocalipse vai acontecer e ele já está com data marcada. E aí eles vão ter que lidar aí com agentes da agência que regulam o espaço-tempo para garantir que o que tem que acontecer vai acontecer e se é o apocalipse que tem que acontecer vai acontecer. Que medo! A trama dessa primeira temporada se baseia principalmente na graphic novel Switch do Apocalipse, mas também tem alguns elementos de Dallas, eles misturam um pouco e também transformam algumas coisas ali. Mas o que é mais legal é que a série trata de um ângulo, assim, pouco explorado pelas séries aí de super-herói, que agora tem várias, né? Que é qual é o peso de você ser um herói e de viver aí cercado por expectativas. Falando assim, já parece que não é uma coisa muito fácil, mas na série fica claro que na verdade é muito difícil, tanto que alguns deles ali até resolvem viver uma vida completamente anônimos, ou anônimos na medida do possível, né? Levar uma vida mais simples, mesmo tendo super-poderes. Chega a dar a impressão até que eles podem estar se diminuindo, né? Deixando esse lado aí virtuoso de lado, mas talvez depois de uma infância cheia de abuso, seja o único jeito de você levar uma vida adulta decente. Quando a série começa, os irmãos todos têm 29 anos, né? Porque eles nasceram no mesmo dia, e eles se reencontram após a morte do pai ali pro velório, pro funeral. Só que todos ali são vítimas, né? Em maior ou menor grau, dessa figura paterna aí, desse cara, que, querendo ou não, tomou algumas atitudes bem abusivas na criação deles, tudo com a justificativa de que tava treinando os filhos pro pior. Pelo que a gente vê nos flashbacks da série, eles começaram o treinamento ainda muito criancinhas, né? Pro Umbrella Academy, esse projeto aí de super-heróis. E eles também cresceram nos olhos do público, né? Tem alguns cartazes, alguns pôsteres, principalmente no quarto da Alison, que a gente vê que ela foi já uma adolescente muito famosa, né? Que também deve ter sido bem difícil. Essa situação gera conflitos muito interessantes, e cada um lida com isso a sua maneira, porque eles são muito diferentes. Mas, a rigor ali, todos passaram por algum tipo de abuso do pai, e, ao mesmo tempo, eles foram treinados, sim, pra usar as habilidades deles, mas eles não receberam nenhum tipo de instrução de como lidar com aquilo emocionalmente. Então, eles são habilidosos, mas não necessariamente que eles estão preparados pra lidar com a carga que vem, né? Com a exposição do público, com as falhas e com qualquer outro conflito que venha em função dos poderes deles. No fim das contas, talvez a única semelhança mesmo entre eles seja esse laço familiar aí, meio frágil, e o dia que eles nasceram, né? O que é curioso, porque todos eles são o quê? São librianos. Eu sei que esse é um detalhe completamente aleatório, mas eu precisava falar, porque eu vejo eles deliberando muito na série antes de agir, né? Equilibrando todos os pratos ali, antes de decidir as coisas. E isso, realmente, é uma coisa muito libriana. É uma vibe muito libriana mesmo. Como muita gente já viu a série, eu vou passar rapidamente por quem são esses personagens que, muitas vezes, são chamados por números pelo pai e não pelo nome. Veja só você que coisa mais, né, agressiva, inclusive. Você não tem nenhum seu próprio nome. Número 1 é o Luthor, que é interpretado pelo Tom Hopper, que ele usa mais a força física e ele passa um tempo ali morando na Lua e investigando o solo. O número 2 é o Diego, que é interpretado pelo David Castanheda. E dos irmãos, ele é o único ali que se mantém ainda, de alguma forma, tentando fazer o bem, meio que como se fosse um herói da vizinhança. A número 3 é a Alison, ou The Rumor, que é interpretada pela Amy Raver Landman. E é uma das personagens mais interessantes, porque ela tem aí o curioso poder de transformar todos os desejos dela em realidade. Ela acaba se tornando atriz, muito rica, muito famosa. Mas também ali, ela já não sabe o que é verdadeiro na vida dela, porque sim, ela usou os poderes dela em benefício próprio. Então, no momento que a gente encontra ela na série, ela tá de jejum, assim, de uso dos poderes, né? Ela tá evitando usar a todo custo. Depois, vem o número 4, que é o Klaus, interpretado pelo Robert Sheehan. E ele tem a habilidade de se comunicar com os mortos, né? E outras coisinhas que a gente vai descobrindo aí ao longo da série. Mas justamente porque ele não consegue desligar essas vozes na cabeça dele, ele acaba se rendendo aí ao vício das drogas, do álcool, porque é um jeito dele ficar doidão e não ter que ficar conversando com essas entidades aí o tempo todo. O número 5 é também conhecido como O Garoto, simplesmente, né? Quem faz é o ator aí, Dan Gallagher. E é o único mais jovem ali entre os irmãos, justamente porque ele é o quê? É uma criança com alma velha. Porque ele foi pro futuro, voltou, ficou preso aí nesse corpo infantil. E é ele quem traz as más notícias que o apocalipse vai acontecer. E aí vem o número 6, que tinha sem poderes, mas morreu e não se fala mais nisso. Brincadeira, porque o Klaus conversa com ele o tempo todo. E depois vem a número 7, que é a Vânia, ou Violino Branco, né? Nos quadrinhos, que é, teoricamente, a única irmã ali que não tem nenhum superpoder. Ela passa a vida inteira ouvindo dos pais e dos irmãos que ela não tem que participar das coisas porque ela não tem nenhum tipo de habilidade especial. Aí ela se entrega à música, ela toca numa orquestra, toca violino, dá aula de música e leva uma vida bem discreta, bem solitária, toma remédios ali. Dá pra perceber que ela é um pouco depressiva. Ela não leva uma vida muito normal e ela não tem muito traquejo social. Então, quando as pessoas se aproximam dela, ela demora muito pra compreender o que tá acontecendo de fato. Apesar de ser uma série, sim, de super-heróis, eu acho que o drama aqui é a maior qualidade da série, né? As cenas de diálogo são o maior trunfo de Umbrella Academy e acho que tem o dedo, sim, do showrunner, do Steve Blackman, que já trabalhou com a Netflix em carbono alterado, mas também já esteve por trás de Fargo e de Legion. A série tem também um visual bem bonito. Eu fiquei com vontade de comer rosquinha o tempo todo. E eles têm também umas cenas de luta muito bem coreografadas, muito legais. Elas impressionam a gente ao mesmo tempo que elas não perdem o realismo. Então, quando a gente vê o Luthor e o Diego lutando, por exemplo, é muito legal, porque o Diego, ele é muito ágil, muito habilidoso nas artes marciais e o Luthor, ele é muito forte, mas ele é bem lento. Então, as cenas conseguem impressionar a gente, até porque os atores, eles têm um tamanho muito diferente, eles trabalham ali com truques de câmera bem legais também pra reforçar essas diferenças ali do elenco, mas, ao mesmo tempo, a gente vê como que cada um pode usar, né, a sua característica a seu favor. Agora, o maior incômodo pra mim é o senso de humor da série, que é muito infantil, e por mais imaturos que eles sejam, né, ele já tem quase 30 anos, então tem certas coisas que não combinam. No caso ainda dos vilões, a Tcha-Tcha e o Hazel, eles não têm nada a ver com esse background imaturo dos irmãos, e eles podiam sim trazer, né, um humor mais refinado, mas eles não trazem também. Resumindo, toda vez que o humor parte do texto, não é tão bacana, não é tão legal, isso pode incomodar as pessoas, sim, dá a impressão de uma série infantilizada, mas quando o humor vem da situação, aí a série ganha e a série fica bacana. Por exemplo, quando o Klaus e o Luthor vão pra uma rave muito louca, é uma sequência muito engraçada, muito legal. A série explora muito bem cada um dos personagens, eles têm um tempo de tela aí bem equilibrado, e é legal isso porque a gente às vezes vai trocando de favoritos, né, ao longo da série. Você começa gostando de um, depois vai pra outro, enfim, isso vai mudando. E apesar de eu gostar muito da Ellen Page aqui, eu terminei realmente apaixonada pela Alison, né, pela The Rumor. A atriz Amy Raver-Lampman é muito boa, eu não conheci o trabalho dela, ela manda bem nas cenas de ação, ela manda bem nas cenas mais dramáticas, ela tem um carisma muito grande, dá vontade de ver ela em tela, assim. E a personagem é muito legal porque ela segura a série de ficar às vezes nonsense demais, né. Ela traz aquela dose de bom senso, ela traz aquela vivência da personagem no mundo real, né, com coisas reais, com coisas que todo mundo se identifica, e ao mesmo tempo ela dá essa segurada porque afinal de contas estamos falando, né, de inimigos que estão aí pra impedir uma fratura no espaço-tempo, né. O quão doido, quão maluco é isso. Ainda bem que eles trabalham muito bem essa mitologia toda aí do tempo, e é bem fácil de entender também, né. Não fica furo nenhum, pelo menos, nesse quesito. A série tem 10 episódios e, no geral, tem um ritmo bom, mas poderia ter sido ainda melhor se os personagens usassem um recurso, assim, muito moderno mesmo, uma coisa que é de hoje, assim, que quase não se usa, chamado telefone. Eles não usam o telefone. Então, muitas vezes, gasta-se um tempo desnecessário com as pessoas se desencontrando, indo de um lado pro outro, apenas porque eles não têm nenhuma outra forma de comunicação que não seja falar cara a cara. Isso pode ser considerado até um charme da série, mas, ao mesmo tempo, não ajuda pra quem não for fisgado pela história logo de cara, porque você pode se irritar com esse vai e vem. Ao mesmo tempo, a série também gasta, às vezes, né, cenas mais longas aí, contemplativas, com trilha sonora, o que eu acho muito legal, porque, nos momentos que eles fazem, acaba contando um pouco mais sobre os personagens. Sobre o finale, que é muito impactante, eu acho que encerra muito bem essa temporada, né, fecha todas as questões que foram propostas aí nessa primeira leva de episódios, mas, ao mesmo tempo, eles deixam aí questões grandiosas pra serem trabalhadas no futuro. Por exemplo, né, quem é esse pai? Afinal de contas, qual é a identidade dele, né, quem é esse cara? Essa pergunta a série não respondeu. Mas, como tá fazendo realmente muito sucesso, tem muita gente assistindo no Brasil, no mundo, tenho certeza que vai ter uma segunda temporada e já deixo uma pergunta pra vocês. Nessa próxima leva aí de episódios, nessa fase 2, vocês gostariam de ver os personagens mais crianças ou mais adultos? Me contem aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever e compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga que ainda não começou a assistir a série e quer saber se vale a pena. Beijo, tchau!